bom dia galera estou aqui na roça na colheita do caju estou fazendo esse vídeo para vocês veja como é bonita a fruta do cajueiro, os cajuzinhos pendurados, tudo vermelhinho coisa mais linda do mundo já proveu para nós, estou filmando para vocês verem como é lindo esse cajuzinho bonito estou aqui catando castanha aqui na roça e mostrando para vocês esse cajueiro achei bonito esse cajuzinho fazendo esse vídeo para vocês, os cajuzinhos já na hora de fazer o suco para a gente tomar uma vitamina muito boa a vitamina do suco do caju mostrando aqui para vocês aqui catando as castanhas, vou levar uns cajuzinhos desse para fazer um suco que é muito bom para dar para algum vizinho que goste, falou assim a vida do nordeste nós estamos aqui aqui nessa chaca lá ainda tenho os cajueirinhos tenho que criar umas abelhinhas também umas caixinhas de abelha vou fazer alguns vídeos para vocês para mostrar quando estiver tirando o mel vamos ver como é bonito aqui esse nosso suíte aqui no nordeste tem as caixas que a gente bota para pegar os besouros não entrou ainda tem a formiga com o boquizinho de pegar abelha já tem umas caixas aqui com besouros e mais cajueiros a gente descer uma reserva tem para botar as caixas debaixo da reserva como elas estão aí bonitas olha voando ali dá para ficar muito tempo porque elas estão valentes já tem mel nesse tempo tem mel é vocês que gostaram assinam o sininho bom dia para vocês tchau meu nome é Luiz já conhece meu canal então bom dia para vocês feliz ano novo tchau uau 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 uau